Olá meus amigos, minhas amigas, a todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal, sou Eli Douglas Aguiar com satisfação e alegria na graça do Senhor nosso Deus que está aqui para gravar mais este vídeo galera aí se tratando da nossa feira do produtor rural de Ilha Comprida, tá? onde acontecerá, se Deus assim nos permitir, aqui nessa praça, na praça dos Tanoeiros tá certo galera? Aí a partir do dia 15 de outubro, se Deus quiser, já está tudo, estamos nos últimos preparativos e aqui eu quero mostrar para vocês, vocês que não conhecem a Ilha Comprida ainda, fica aqui no centro paralelo aqui à Avenida Copacabana, Avenida Principal, e nós a partir do dia 15 de outubro, se Deus quiser estamos aí preparando, né, não só eu, mas todos os meus colegas, né, de feira, né, estamos trabalhando aí nos últimos dias de forma redobrada aí, para proporcionar aí, oferecer a todos vocês, né, que estarão nos visitando e, consequentemente, se Deus quiser, contribuindo, né, ou comprando, né, usufruindo da nossa feira aí, tá? para levar, né, os, os, aquilo que nós produzirmos aqui, tá galera, nós, então, nós estamos produzindo tudo com muito carinho, com muita dedicação, tá? E estou mostrando aqui para vocês, o espaço, né, em que estaremos aí a partir do dia 15 de outubro, se assim Deus quiser, tá galera? É claro que para mim, né, particularmente fica um pouquinho mais difícil, porque a gente está aí a 40, 40 quilômetros daqui, né, da minha propriedade até aqui é 40 quilômetros, né, e eu ainda tenho alguma coisa além de produzir, né, de estar produzindo as coisas aí, né, os produtos, né, da nossa, para a nossa feira, ainda tem que, né, correr atrás aí de uma condução, tá galera? É, uma condição mais econômica, né, para poder também estar compensando, né, eu estar vindo até aqui a feira, né, fazer a feira, tá? Porque o consumo, né, de gasolina é alto, né, a manutenção do carro, de carro é alta, né, e para falar a verdade, nem esse carro eu tenho ainda, né, então eu tenho até o dia 14 de outubro, né, ou menos, né, porque 14 já é para estar tudo engatilhado para no dia 15 a gente estar aqui, tá galera? Então, a gente está correndo atrás aí de uma condução, né, se Deus quiser, Deus prepara uma condução boa para nós aí poder trabalhar na feira, né, vai ser uma alegria muito grande, tá? E com certeza isso aqui será o nosso ponto de encontro, né, aqui, né, esses espaços aqui no dia 15 de outubro estarão tomados pela feira, né, vou levar, conduzir vocês aqui nesse vídeo até o ponto, né, onde se Deus quiser eu estarei, né, montando aqui a minha estande, tá bom? Esse trecho aqui toda, né, e mais um trechinho aqui, né, dessa praça, tá galera? Uma praça aí que, se Deus quiser, estará revitalizada aí, né, brevemente, né, ganhando nova vida aí, né, com a presença de uma feira, da feira do produtor rural de Ilha Comprida, tá galera? A partir do dia 15, então, todos, todos os sábados, né, o dia todo, tá? Estaremos aqui, se Deus quiser, tá? Então, esteja aí orando pela minha vida, né, orando pelas minhas, peço a vocês, né, pelas minhas finanças aí, né, pra que Deus nos dê aí, é, condições de estarmos arrumando um carrinho aí mais econômico, tá? Que eu tenho um gurgelzinho muito velhinho, né, é, não é confiável pra fazer todo esse trecho, tá galera? É, então, esse espaço aqui, ó, será o meu espaço, tá? Vocês vão poder estacionar o carro aqui, né, na beira aqui, né, nas proximidades, tá? E poder estar se dirigindo aqui a nossa feira do produtor rural de Ilha Comprida, tá? Então, um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe aí, nos proteja, proteja a minha família, a sua família, tá? E que tudo te vá bem, né, em nome do Senhor Jesus, tá bom galera? Um abraço no coração de todos e, olha, muito obrigado pelos novos inscritos em nosso canal, tá? Um abraço a todos, um beijo virtual aí em cada um de vocês, tá? E que Deus conforte e console e conceda muitas alegrias por meio do seu coração, tá galera? Um abraço! Um abraço! Um abraço!